Toda vez que eu me sento aqui Sinto como se estivesse pela primeira vez Que eu penso duas vezes E acabo não fazendo o que eu queria fazer Porque sua beleza paralisa Você me faz parar pra admirar Se você me olhasse um tanto faz Faria diferença, mas falta você enxergar Porque não há tanta ausência em mim A distância não é grande em mim Ainda há tempo pra filosofar Ainda estou um pouco sóbrio Mas com muita tensão de amar Então caia na pista Só caia na pista Dance que toca Você não está só O som da batida Levada te instiga Não liga não Um segundo se volta Só caia na pista Então caia na pista Não se toca Você não está só O som da batida Levada te instiga Não liga não Se você for pra mim não O som da batida O som da batida O som da batida Eu deixo Me abraçar eu beijo Me beijar é o jeito que é pegar em lá Tô daquele jeito, quero e te respeito Ensina a fazer renta, tudo ensina a namorar Olha, nem tudo é perfeito, tem os mesmos efeitos Tô no meu direito, ninguém vai saber Tô daquele jeito, quero e te respeito Ensina a fazer renta, tudo ensina a namorar Ai, 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 ai Vamos lá jogar, vamos lá no salão Enquanto a fumaça das giga não baixar O que rio nessa morrida Não, não caia na pista, só caia na pista Dance e me toca, você não está Só, som da batida, levada de instiga Não liga não, não se você volta Só caia na pista, então caia na pista Dance e me toca, você não está Só, som da batida, levada de instiga Não liga não, não se você volta Sen ag aplica não Baby, 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 please Não sai a pana Baby, moça, maça, maça Uma, não sai a maça, baby, baby, please Sente que a implicação Foi onde é só mais uma meditação Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs E quando o seu olhar cruza com os meus É aí que a Babilônia vai baixar de vez Então caia na pista, só caia na pista Dança o que toca, você não toca Só o som da batida, levada te instiga Não liga não, você não toca Só caia na pista, então caia na pista Dança o que toca, você não toca Só o som da batida, levada te instiga Não liga não, você não toca Não liga não